Olá, bom dia, são 10 horas e o boletim em tempo manhã desta sexta-feira já está no ar. Familiares do bebê de um ano e quatro meses, vítima de estupro e tortura, denunciaram que pessoas estão usando a grande comoção do caso para pedir falsas doações na internet. Os familiares alertam que os pedidos de doações de fraldas, brinquedos e alimentos nas redes sociais são falsas e que pessoas estão se passando por parentes e indo a condomínios e casas para recolher os objetos. As vendas de passagens de barco para parentes aumentaram esta semana. A compra parcelada tem atraído os amantes da festa do Boi Bombar. Azul e vermelho lado a lado é um bom sinal para a economia. Garantido e caprichoso levam muita gente até Parintins nessa época e a maioria sai aqui de Manaus. A Fernanda conseguiu comprar as passagens dela e do namorado por 300 reais. Você acha que vale a pena? Vale, está dentro do nosso orçamento. Dá para ir? Dá para ir. A venda de passagens aumentou cerca de 20% este ano. O motivo? Venda parcelada no cartão de crédito. Devido ao cartão que nós estamos passando em três vezes, então está facilitando mais ainda para o pessoal que vai para o Boi. E dependendo as embarcações, este ano eles fizeram um preço melhor. Então este ano está variando de 80 reais a 100 reais a passagem para o Boi. Dependendo da embarcação, até a alimentação eles estão dando durante o percurso da embarcação. Pelo menos 150 embarcações devem sair de Manaus com destino a Parintins. Todas precisam passar por vistoria até o dia 21. Até o momento estamos com 136 embarcações agendadas para fazer essa vistoria, essa vistoria gratuita. E nós vamos fazer essa vistoria até o dia 21 de junho. Três barreiras de fiscalização foram montadas no caminho até a ilha. A embarcação que não tiver sido vistoriada vai ser obrigada a voltar para o porto de Manaus. E na ilha, há poucos dias do festival, o governo federal anunciou a liberação de 4 milhões de reais para os bois caprichoso e garantido. Os 4 milhões de reais virão através do Ministério da Cultura e devem ser aplicados na logística do festival folclórico. Enquanto isso, nos currais de garantido e caprichoso, os ensaios da chamada arte cênica do boi têm prosseguimento. O garantido realiza seus ensaios na Universidade do Folclore Paulinho Faria, ao comando do coreógrafo Ricardo Peguete. É o bailado que conduz o nosso boi de Parintins, que é o 2 para lá e o 2 para cá. Que vale ressaltar também que foi inventado por nós, do garantido, na década de 80, pelo Zé Foguete e depois vindo para o Codó. Do tempo do Codó para cá, nós mantemos o bailado em todas as celebrações folclóricas que o garantido realiza. No azul e branco, os ensaios ocorrem todas as tardes no Clube Caprichoso e quem comanda é o coreógrafo Marcos Falcão. Geralmente, eu costumo montar minhas coreografias de acordo com a letra da toada e o que conta a história da toada. Ritual, lenda, boizão. Claro que a gente precisa sempre buscar um conhecimento mais a fundo no Conselho de Arte. O administrador do Porto de Parintins, Eliandro Tavares, confirmou que não há mais espaços para operações de embarque e desembarque no Porto de Parintins no período do festival. Todos os barcos que ficam no Porto, todos pediram Porto, todos pediram Balsa e eu creio que vai ser um festival maravilhoso. Para os vendedores de passagem, tanto das embarcações que vêm de Manaus quanto aquelas que vêm do estado do Pará, o movimento ainda é fraco. Esse movimento em relação aos outros anos está inferior ou está igual? Como é que está? Inferior. Inferior, não sei se por causa da crise, né? Afetando a todos, mas está muito inferior, bem mesmo. Muito pouca procura. A Prefeitura de Parintins assinou o termo de sessão por um período de uma semana do Anfiteatro Amazonino Mendes, o Bombódromo, palco do Festival Folclórico. E para sair da crise, concessionárias da capital promovem um feirão do automóvel. Juros mais baixos e maior tempo para o pagamento são alguns dos atrativos. Depois de um ano pesquisando, o Ester finalmente comprou o primeiro carro. Falei com o vendedor, com o consultor de vendas, ele me mostrou a forma de pagamento, me mostrou as vantagens, o qual eu fechei o negócio, né? Dei uma entrada e parcelei o restante 48 vezes. Ela conseguiu fechar negócio porque aproveitou as vantagens oferecidas pelo feirão do automóvel. Além da redução no valor dos juros das parcelas, o financiamento pode ser feito em até 60 meses. Condições diferenciadas de taxas de juros, né? Carência de até 120 dias para o pagamento da primeira parcela e não cobramos a tarifa, ataque. Nesta concessionária na zona leste da cidade, 300 carros estão no feirão. Aqui, um dos diferenciais é que o cliente pode pagar a primeira parcela daqui a 120 dias. A gente tem uma expectativa de ter um acréscimo de 25% a 30% do nosso volume de vendas hoje, que está entre 100 a 150 carros por mês. Já nesta outra loja, na zona centro-sul, a vantagem é de conseguir comprar carros a preço de fábrica. A gente está com 10 veículos com preço de fábrica, né? Estamos trabalhando também com taxas especiais. E você que tem um veículo seminovo para dar de entrada, a gente também está com um super bônus no seminovo, né? Então, traz, avalia que a gente vai fazer uma ótima avaliação. A Valéria, por exemplo, deu o carro antigo como entrada e ainda conseguiu um desconto de 5 mil reais na compra do novo. Foi depois do test drive. E aí todos vieram em conjunto, né? A facilidade, o preço, as taxas de juros, entendeu? O atendimento. Aí foi isso que fez eu decidir a fechar e fiz um bom negócio. Tenho certeza que eu fiz um bom negócio. Em meio à crise econômica que afeta muitos brasileiros, oportunidade como esta atrai um público que, além de conseguir negociar as condições de pagamento, também ganham de brinde acessórios para o carro. Esses itens costumam encarecer o valor do automóvel. Doze concessionárias de Manaus participam do feirão, que termina no sábado. O filme mais forte que o mundo estreou nesta quinta-feira em todo o Brasil. Ele conta a trajetória do lutador amazonense José Aldo, hoje um dos maiores nomes do MMA. Uma cinebiografia de um vencedor que veio de baixo e hoje considerado o maior lutador de MMA do Brasil. Com estreia nacional, o filme mais forte que o mundo fala da história de José Aldo. O filme conta com um grande elenco. José Loreto como o ator principal e que interpreta o atleta. Cleo Pires, que faz Viviane Oliveira mulher de Aldo e ex-atleta. O roteiro de mais forte que o mundo acompanha a trajetória de José Aldo, desde que ele saiu da periferia de Manaus rumo ao Rio de Janeiro, para finalmente conquistar um dos maiores títulos da história do MMA. Para a comemoração de estreia, um shopping em Manaus convidou amigos, a família e a imprensa para uma sessão especial. Dona Rosilene esteve presente. A mãe do atleta já tinha visto o filme no Rio de Janeiro e se emocionou bastante. Ele se emocionou bastante, chorou muito. Eu também chorei abraçada com ele, porque é emocionante muito a história dele. E tudo isso ele está vendo, é o sucesso dele, né? Porque ele é um guerreiro, lutou muito para chegar onde ele está. Então, para mim, é um motivo de orgulho muito grande. Muito emocionante ver a história da gente retratada no cinema. Então, é uma alegria muito grande ver tudo isso, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele lutou para chegar onde ele está. Para a gente que faz parte da família, né? Que é amigos, que treinou junto da parte lá. Para a gente é muito importante que um cara que estava junto com a gente, está onde ele está agora e uma história se tornou um filme, né? Então, para a gente é uma inspiração muito grande e não tem o que falar. Se você quer conhecer a história desse grande vencedor, então corra para o cinema, prepara a pipoca e desfrute da história do menino do Alvorada que conquistou o mundo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouquinho na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho